Oi gente, hoje eu vim dar pra vocês algumas dicas pra comprar em site internacional E eu vou mostrar também algumas peças que chegaram essa semana do site Tom Top Eu sempre que eu faço um vídeo de recebido, eu recebo muitas dúvidas parecidas Então eu vim dar algumas dicas que ao mesmo tempo vão tirar muitas das dúvidas que vocês têm A primeira dica, uma das coisas que mais me perguntam é É confiável? Então gente, se essas são as suas primeiras compras na internet Eu não indico sites tipo Ebay, Aliexpress, porque esses são sites que não são uma loja Não é uma loja, é um site de venda É tipo mercado livre, dentro do site tem vários vendedores Dos sites que eu indico aqui no canal, gente, vocês podem ficar despreocupados que todos são confiáveis Eu nunca indicaria um site pra vocês que não fosse confiável Porque imagina, eu indico um site, a pessoa vai e compra e o site não entrega Eu ia perder totalmente a moral de indicar alguma coisa Se eu for comprar um site tipo Aliexpress ou Ebay, você sempre olha a reputação do vendedor Que é quantas vendas ele já concretizou Por exemplo, um vendedor que tem 100% mas ele fez uma venda só É assim, tem que tomar um pouco mais de cuidado Então vê os vendedores que já estão ativos há muito tempo no site Que já fizeram muitas vendas e que tem muitas qualificações positivas Outra dúvida é Eu vou ser taxada? Eu com medo de comprar e ser taxada e não valer a pena? Então gente, hoje em dia é muito difícil um pacote não ser taxado Uma coisa que é taxada assim, com certeza, se passou sem taxa, você deu muita sorte É eletrônico Isso é mais de agora, gente, que eu já compro em site internacional há muitos anos E antigamente eu comprava um monte de coisa de eletrônico Muita coisa em taxa, assim, não era tributada, era muito difícil Então se você quer comprar um eletrônico com mais algumas roupinhas Ou um eletrônico com alguns acessórios que sejam da mesma loja Pede em pacote separado, essa é a dica que eu sempre dou Faz pequenas compras, sabe? Porque se você comprar, tipo, 30 blusas, vai vir numa caixa grande E a Receita Federal normalmente ela pega as caixas grandes assim Já os pacotinhos menores, assim, ainda dou alguma sorte de vez em quando os acessórios não serem tributados Roupa também, quando vende, tipo, duas peças de roupa e um envelope pequeno Às vezes também não é tributado Então vai fazendo pequenas compras Porque principalmente nesses sites que eu indico aqui pra você Normalmente o frete é por peça Então você compra uma blusa, o frete é 2 e pouco Aí outra blusa, o frete é 3 e pouco Aí no final dá um valor total Então se você vai pagar o total de qualquer jeito É melhor fazer pequenas compras Porque vai vir tudo separadinho Você vai ter menos risco de ser tributada Gente, eu ainda tô com a garganta ruim Então minha voz tá dando umas falhadinhas Deve tá mais chata do que o normal, né? Mas é porque eu tô com dor de garganta e já tenho tempo Aí, por exemplo, você fez uma compra de 30 dólares E você foi tributado em 70 ou 80 reais É uma coisa que, meu Deus, é um valor muito alto Não valeu a pena ter comprado Você pode sim recorrer do valor Normalmente o tributo é 60% de... Antigamente era 60% do que ultrapassasse 50 dólares Mas hoje em dia não tem mais isso Porque a moça do correio falou que não tem mais isso Então normalmente eles calculam 60% em cima do valor total da compra Mas o valor total da compra é o valor que eles acharem Se você pagou 30 dólares e eles acharem que você pagou 80 dólares Eles vão botar 80 dólares Então, nesse caso, você consegue recorrer É só você pegar a nota fiscal Não sei nem a nota fiscal, é o comprovante de compra Você entra no site, tira um print e imprime Você pega isso pra comprovar quanto você pagou E leva lá no correio Aí você vai preencher um formulário, vai pra análise E eles podem retirar essa taxa Ou podem abaixar essa taxa Já recorri algumas vezes e deu certo Consegui abaixar a taxa, né? Outra dica é você nunca pedir pelo envio expresso Que é o EMS, o DHL e o FIDEX Normalmente tem essas opções Porque é praticamente 100% de chance que você vai ser tributada E o valor da taxa é muito mais alto quando vem pelo envio expresso E como fica muito tempo enrolando lá na alfândega O prazo nem é tão mais rápido Ele chega muito rápido realmente aqui no Brasil Aí quando chega aqui, tem todas essas coisas do Brasil Você sabe como é, né? Então não dá tanta diferença assim no prazo de entrega Então o ideal é que você peça pelo envio comum Mais baratinho mesmo Outra coisa que todo mundo me fala muito Quando eu falo Ah, isso aqui foi tantos dólares Fala, ah, fala o preço em real Dólar, eu não sei quanto é dólar Mas é isso que acontece O preço do dólar tá subindo e descendo toda hora Então por isso que eu até não falo o preço no vídeo em reais Porque eu tô fazendo esse vídeo hoje Se uma pessoa assiste ano que vem O dólar tá 5 reais, por exemplo Que eu acho que vai acontecer Aí ela vai ficar perdida Então quando você for fazer uma compra Você entra lá no dia Principalmente se você for pagar no boleto Porque no boleto você vai pagar a cotação do dia Aí no cartão já é mais complicado Você vai pagar o dólar do dia que a sua fatura do seu cartão fechar Joga no Google Cotação do dólar Se o preço do site é 4 dólares E a cotação do dólar tá 4 reais, por exemplo No dia você vai 4 vezes 4 Você vai pagar 16 reais pelo produto Não seja preguiçoso, gente E outra coisa que me perguntam Só dá pra pagar no cartão de crédito? Não, gente Tem muitas lojas que já aceitam boleto Caso não aceite boleto E caso você não tenha um cartão de crédito internacional É só você procurar no Google Cartão pré-pago internacional Que é tipo um cartão pré-pago internacional É tipo um cartão de crédito Só que é pré-pago Outra pergunta que me fazem é Ah, eu entrei no site que você indicou Mas era tudo em inglês Eu não entendi nada O que fazer nessas horas? Vocês podem clicar com o botão É porque depende, né? Da botão direito Que eu olho meu braço quebrado Clicam no botão direito do mouse A gente vai usando o Google Chrome Vai aparecer traduzir página Só que na maioria dos sites Lá no cabeçalho Lá em cima do site Já tem uma opção pra você traduzir a página Se não tiver português Provavelmente vai ter espanhol Mas normalmente tem sim português Normalmente também A maioria dos sites Quando a gente entra Ele já detecta Que você tá entrando naquele site Através do Brasil Então já mostra lá o valor em real Se você ver alguma coisa Mesmo que não seja o RS cifrão Se for tipo BRL Alguma coisa Já está em real Mas se tiver o S cifrão Então o S Que é tipo É o dólar lá O dólinha lá Aí vai estar em dólar Aí você tem que converter Como saber o tamanho? Como eu vou saber que vai dar em mim? É só gente Vocês pegarem uma fita métrica E anotarem no papelzinho Que você já deixa pra próximas compras Todas as suas medidas Então tira a medida da cintura Se você não souber O que tá escrito lá no site Digita lá no trago toque Você vai ver Tira do seu quadril E aí você confere com as peças Pra ver se vai dar em você Então gente É isso Eu resumi Mas eu vou deixar aqui embaixo Um vídeo Que eu já tenho dois vídeos no canal Que até é uma dica pra vocês Às vezes vocês me perguntam coisas Que eu já tenho um vídeo falando Então eu já tenho dois vídeos Ensinando tudo passo a passo Entrando no site É assim É assim Eu deixo aqui embaixo esse vídeo Que eu mostro até como tirar as medidas Porque todos esses sites internacionais Eles têm praticamente a mesma configuração Então vai servir pra vários sites Que tem a mesma configuração Mas agora vamos lá mostrar as peças Que chegaram do site Tão top Então gente Eu vou começar por esse macaquinho daqui Que eu tô usando Olha É muito fofo Na foto do site Eu já tinha visto ele em vários sites Olha como é atrás Deixa eu virar Uma rendinha aqui Tem o zíper Eu adorei Aqui nessa parte de baixo O tecido dele é tipo de lycra Tipo aqueles tecidos de ginástica E a renda é muito boa Dá pra usar assim Sutiã Liberdade Mais uma peça É esse cropped aqui As pessoas ficam meio incomodadas Que eu falo Ah essa blusinha daqui É um cropped né Ele tem bojo Mas ele ficou um pouquinho grande Me dá pra usar Eu vou usar É sempre bom vocês olharem Qual é o tecido Sempre tem especificado qual é o tecido Quando é de lycra Uma coisa de lycra Normalmente a lycra deles Não é muito boa não Se eu ser sincero Normalmente é transparente Esse daqui é uma lycra Mas é uma lycra tipo com algodãozinho Então a qualidade é melhor Próxima peça foi esse macaquinho aqui Essa manga daqui Com transparência de tule E tem uma qualidade bem legal Eu vou deixar uma cena das peças no corpo Pra vocês verem melhor Porque assim não dá pra ver muito bem né Mais uma peça foi esse shortinho daqui Que eu tenho um shortinho desse Mas é um modelo diferente Que eu adoro Só que ele é muito curtinho em mim E aí eu vi com a mesma foto do shortinho que eu tenho Eu pensei que era Só que não era Era igual a um outro modelo Que eu já tenho um igual Inclusive esse daqui é o que veio E esse aqui é o meu Então eu fiquei com dois iguais Esse que eu vou dar pra minha irmã E a última peça É esse short daqui de couro Que ele ficou grande em mim Ó Ele é um corinho bem meia boca Sei lá como dizer isso Mas eu acho que ele veste muito bem E também sei lá Pra uma festa temática Tipo você pode montar sua fantasia De mulher gata Alguma coisa assim Eu acho que fica legal Ele não tem uma qualidade ruim Só é um corinho meio fajuto Que dá pra você ver Que é um corinho fajuto Só que ele tem um elastano muito bom E acho que ele veste muito bem Assim se couber em você Eu pedi no tamanho G Porque eu imaginei Que por ser de couro Ele não teria essa elasticidade Só que é uma dica legal Você sempre vê se a peça tem elastano Se ela tem elastano E tá lá a sua medida certinha Por exemplo Você tem 60cm de cintura Se a peça com elastano Tá lá no site Que ela tem 60cm A G tem 60 Você pede a M Que tem 54, 55 Porque ela vai esticar Se você pedir Esse daqui Ele ficou certinho em mim Só que não ficou modelado no corpo Sabe? Não ficou um modelo legal Então eu teria que pedir o M Ou o P, né? Pedir o G Pedir o G, cara Eu prometo que nunca mais vou pedir nada G Mas então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu espero que esse vídeo Não tenha ficado muito longo Desculpa a minha voz Agora tá falhando mais do que nunca Tá... Ai meu Deus Vou comer uma pastilha Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau